Estamos aqui com o Henrique Dourado É, isso aí Se jogasse no bar seria Henrique Prateado Nossa, que bosta Tudo bem? Tudo jóia Vamos bater um papo aqui sobre a sua carreira Sobre essa sua... Início, né? A sua... Início da sua passagem aqui no Mengão Que ainda tem muita coisa boa pela frente E vamos cantar Vamos pular Acho que eu peço com aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu matom Isso é comigo que faz seu matom Então, irmão E aí, cara? O que você tá achando aí? Acho que dá pra fazer um balanço inicial, né? De tudo que você já passou aí no Flamengo De altos e altos e um pouco de baixo Mas enfim... A carreira de jogador de futebol é assim, né? É verdade O que você tá achando assim do Flamengo Do clube, da torcida, dos jogadores? Vivendo algo... É diferente do que eu... Do que eu vivi, né? Uma experiência nova, né? E... Tem sido... É... Um aprendizado, né? Também E nós sabemos que na nossa carreira É nem sempre de... São sempre de momentos bons, né? E... Mas eu tenho certeza que... Que ainda tem muita coisa positiva Que eu já fiz também, né? Sim, sim E que tenho a fazer ainda também Muitas coisas boas também Mas o que eu acho mais legal De ver você E eu vi isso muito Na época do... O Bini e Souza também Que foram dois bons atacantes Que passaram pelo Flamengo É que você comemora o gol do... Comemorou, por exemplo Os gols do Eribe Como se fossem seus Só faltou... Sem fá O que mais te motiva Pra ser assim Um cara de grupo Um cara maneiro Um cara que tá junto E especialmente Um cara que vai dar A volta por cima, né? Sim, eu acho que... O que me trouxe até aqui Além do futebol Foi também esse... Esse meu lado Que eu vejo assim Que o sol nasce pra todos Brilha pra todos, né? Isso Então... Já passei por isso Em outros clubes Tenho certeza Que o que é pra ser meu Vai ser meu Isso O que é pra ser... De quem quer que seja Outro atleta Também vai ser dele Vai colher os frutos Eu acho que é isso Que é o diferencial Isso A gente tem que estar Sempre pronto É o que eu digo Não vinha jogando Agora... Recentemente Não tava sendo utilizado E... Depois voltei contra o Cruzeiro Fiz o gol da vitória Isso E é assim A gente tem que estar Sempre pronto Por mais que a gente não tá Não esteja jogando Agora Mas... Quem tem a ganhar É o grupo O grupo ganhando O time ganhando Todo mundo se valoriza Então eu acho que Esse que é o pensamento É... A torcida do Flamengo É uma torcida que cobra muito Também por conta de De uma idolatria Aos times Né... Do passado A gente tem Um histórico bom De atacantes Né... É... E agora você Tá aí, né Quer dizer Nessa... Nessa missão De representar Esses atacantes Que passaram Do Flamengo Do Flamengo Quando você veio Ou em algum momento Você parou pra pensar nisso Você tava vindo pra um clube Com esse histórico Bom de atacantes E que ia receber Mais um ótimo atacante Sem dúvida A gente acompanha o futebol E sabe que Que é um privilégio, né Eu digo que É um privilégio pra Só de estar vestindo Essa... Essa camisa, né Então... É... Sempre deixei bem claro Da responsabilidade Que é Isso acho que Todo atleta Que... Que está lá no clube Que veste essa camisa Tem plena certeza disso, né Então acho que Tem que ter a cabeça muito boa Como você falou A cobrança Ela... Ela é uma cobrança também Muito grande, né Então... Eu acho que é isso Tem uma... Tem uma base familiar Muito boa também Então isso faz muita diferença também Então acho que é continuar É... Sempre buscando o seu melhor, né Sim Pra quem sabe É... Ficar marcado aí Na história do clube É... Se inscreva no canal. Se liga aí, esse é o desafio para barbaridade. Volta, vai o que ficou cansado. Cozido, cozido. Rapaziada, como eu falei, estamos aqui no desafio barbaridade com o Henrique Dourado. Vou tentar pegar o pênalti dele, porque o Diego Alves me deu umas dicas de como se defender o pênalti. Primeira tentativa aqui agora de repetir o pênalti, Alves Dourado. Vamos ver como é que sai. Eu só não sei fazer o final, mas eu vou tentar. Mas o resto eu sei. Olha o mergulheiro ali. Cara, primeiro eu estou ficando bom nisso. Eu estou ficando bom nisso. Eu estou ficando bom. O Fla-Flu, você jogou o Fla-Flu do lado de lado, do lado do Fluminense. Aí chega o primeiro Fla-Flu pelo Flamengo. Ato Fale. A foto. Você foi para o lado do Fluminense. O que aconteceu? Foi atopalho mesmo, né? O costume. Cara, esse vídeo aí viralizou aí, né, cara? E o pior que eu recebi de mensagem foi absurdo, absurdo. Porque é tão automático a nossa equipe postar ali para a foto também. Só que em um momento eu acabei esquecendo que a gente ia saudar a primeira torcida, né? E eu já me posicionei para a foto. Aí quando eu me liguei, já era tarde. Aí eu falei assim, já foi. Quando eu cheguei lá para saudar a nossa torcida, eu já falei para os caras na hora. Falei, ferrou. E os caras, o que foi? Eu falei, meu, porque eu achei que você já fosse ficar para tirar foto. Então, vai virar meme. Mas foi batata, foi batata. Não deu outra. Não deu outra. Quando acabou o jogo, a primeira coisa que eu olhei, meu WhatsApp já estava lá para a par de mensagem. A par de mensagem eu falei, nossa. Mas é aquilo, né, meu? Pô, eu levo sempre na resenha. E fez gol, né? Pô, ganhamos o jogo. Fez gol, comemorou. Comemorei e ficou só na, agora na lembrança, né? Mas tem história para contar. É, gol. Mas tem história para contar. E esse gol que você comemorou, está comemorando ainda, Dorado? Não. Parou já? Parei, parei, parei. Olha, vou te falar, velho. Esse daí, eu estava tão, com tanta vontade ali de comemorar o gol, cara. De fazer o gol, né? É, porque era um clássico, né? Para o nosso rival. E, cara, quando eu saí, o pior que me levou a continuar comemorando foi que os meus companheiros do banco vieram me abraçar. Então, eu falei, está valendo. Está valendo. Oi. E fiquei lá. Só que aí, de repente, eu vi, todo mundo saiu de perto, né? Todo mundo voltou e ninguém me avisou. E o João... Só está aí, né? Na verdade, eu não sei se eles avisaram. É, assim, porque... Mó barulheira, né? Mó barulho, eu acabei, sei lá, você acaba esquecendo de tudo. É tanta emoção ali na hora que eu sei que comecei, continuei comemorando com o Giovanni ainda. E quando eu olhei para o campo, rapaz, eu brinquei com os caras. Eu falei, sabe o que deu vontade naquela hora? De abrir um buraco ou então ir direto para casa, assim, ó, ir embora. Porque eu vou te falar, cara, que vergonha que eu passei, mano. Que vergonha. Mas aí... Não teve jeito. Aí tentaram bater meu recorde depois na Copa, não conseguiram. Foi, foi, é verdade. Tentaram, o recorde continua sendo o meu. Não bateram. Não bateram, então está valendo. É verdade, é verdade. Tentaram bater esse recorde mesmo. Cara, mas que vergonha que eu fiquei também. Imagina. Pô, não está maluco. Você imagina você comemorando. Eu não lembro o que foi com notícia ruim. Tanto... Tanto... Ninguém vai trazer uma notícia boa, valeu. Não, não, não. Cara, agora a notícia ruim... Eita, foi. Não, não, tranquilo. Agora a notícia ruim foi, porra, só falar assim, ó. Valeu, condoleio. O juiz já... Acho que o juiz cansou. Acho que o juiz viu, cara. O juiz deu uma risadinha. Você não parava de campo. Ele esperou um pouco eu voltar para a partida, ele viu que eu não volto. Ele falou, ah, inicia aí, pede. Depois ele volta. Foi mais ou menos assim, né? E aí você voltou assim? E aí ele ficou, não, não, não. Não, 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 não. Pode falar. Não, e o pior é que ele esperou, ele esperou um tempinho para ver se eu voltava, né? Depois eu conversando com os caras, né? E os caras falando, mano, ele te esperou ainda. Aí eu falei assim, mas cara, não ouvi o barulho do apito, não vi bandeira, não vi nada. Porque para mim eu estava na mesma linha. Eu estava olhando assim, pô, eu falei, caramba. Enfim. Acontece, né? O recorde continua sendo meu. É isso, com muito orgulho. Mas parou, né? Parou de comunidade. Parei, agora parou. Agora tem aquela olhadinha para o bandeira, né? Olha para o bandeira. Não, essa última que você foi e fez o gol, comemorou, foi para ganhar tempo, inclusive, não foi? Foi, foi, foi para ganhar tempo, é. Eu lembro que você fez. A gente até comentou depois do jogo, foi para ganhar um tempinho. Não tem pinho. Todo mundo faz uma cera, né? Segura um pouco, né? E o que você acha do VAR? Cara, eu acho que vai ajudar bastante. Eu gosto. No Camarato Brasileiro, você curte o VAR? Você está curtindo o Camarato Brasileiro, VAR? Porque o Gun está curtindo. Não, eu não. Eu achei até estranho. Eu falei, cara, o Camarato Brasileiro. Não, mas o Gun também deu uma bela quebrada no teu parceiro, né? É, eu zoei ele demais. Zoei, zoei. Aí é a hora de devolver, né? Não tem jeito, né, cara? Acho que ele se empolgou ali, né? Porra. O cara, ele não era entrevistador, nem dele, cara. O Pedro estava quietinho ali, só olhando. Eu falei, o Pedro vai rir, cara. O Pedro vai rir, porque não tem VAR. Todo mundo sabe. Eu queria invadir a entrevista do cara para falar do VAR que não tinha, velho. Bom, vamos fazer o seguinte. Melhor de cinco. Aí você bate cinco em mim. Tá bom. Vou no três, tá? Tá, dois a um. Beleza, beleza. Vamos lá. E seu pai, por ser caminhoneiro, por ter sido caminhoneiro, né? Hoje você, com certeza, pode dar uma vida melhor para ele. Ele continua. Continua. Vamos lá. E aí